Tintim por Tintim. Histórias contadas Tintim por Tintim. Temos falado muito doce esta semana. A minha convidada já escreveu dois livros sobre o assunto, a doçaria portuguesa, o Norte e o Sul, o Centrado de Vista Qualquer Dia. Chama-se Cristina Castro. Olá, Cristina, bom dia. Bom dia. Fomos acusados durante algum tempo de termos uma doçaria também muito pesada, muito por base da doçaria conventual. É normal. Mas também há doces com muito pouco doce ou nenhum. Há doces que não têm açúcar. Alguma coisa de doce tem que ter, não é? Põe-se a seguir, ou um queijinho, ou uma compota. Aqui o facto de ter colocado este doce não doce no meu livro, ele de facto não leva açúcar, ele só leva queijo, farinha e ovos. Isto é um doce de onde? É de Sernancelho. E chama-se? Fálgaros. Fálgaros. Que não consegui descobrir de onde é que vem este nome. Talvez agora no próximo livro do centro eu possa vir a dar mais uma pista. Mas foi, de facto, não é assim muito claro. E os fálgaros são o quê? São pequenos bolos? São bolos grandes? São uns bolos muito curiosos, porque só levam esses ingredientes, como já disse. E depois eles são batidos durante muito tempo, à mão, que é muito difícil. E depois eles vão... Não pode ser com a batalha? Não, tem que ser mesmo à mão. Eu acho que sim. Está bem. Eu acho que os doceiros dizem que fica diferente e provavelmente têm razão. Eu não gosto de meter nessas coisas. Elas é que sabem como é que se deve fazer. Mas o mais curioso destes doces é que a massa que fica é uma massa mole, uma massa sem estrutura. E vão ao forno, a lenha, numas latas, vamos chamar assim, uns tabuleiros de lata. E quando saem do forno parecem uns cogumelos. A massa de repente cresceu e eles têm formas incríveis. Os fálgaros ficam mesmo muito, muito, muito bonitos. E de facto não têm açúcar. Depois são comidos com compotas, com queijos. Mas estas pessoas, a comunidade que os faz, entende-o como um doce. E por isso é que está no meu livro. Porque se não o colocasse iria ficar a faltar este doce. Este doce não podia ser. E tem esta curiosidade de ser este doce sem açúcar. Sentiu que andamos a colocar menos doce ou não? Menos açúcar nos bolos ou nem por isso? Eu acho que há uma preocupação por parte de quem faz de reduzir no açúcar. Pelo menos as pessoas com quem eu tenho falado com muita gente nas minhas entrevistas. E têm aparecido pessoas que têm essa preocupação, doceiros e pasteleiros que têm essa preocupação. Mas lá está, quando estamos a falar de receitas muito antigas, tem que se ir com cautela. Que é para não perdermos a... Se não, depois deixa de ser o que é, passa a ser outra coisa. Exatamente, exatamente. Mas sim, já tenho alguns doceiros que me dizem que já conseguiram reduzir algumas gramas do açúcar. Em algumas doces. Mas não têm tudo. Também não é para comer todos os dias. Exatamente. Cristina, temos... E comer com calma, com saboreada, só um bocadinho. Temos a docearia portuguesa norte e sul. Vamos marcar encontro lá mais para perto do Natal. Se calhar quando sair a docearia portuguesa do centro. Assim espero, sim. Para ficarmos com água na boca mais por volta dessa altura. Fica combinado? Fica combinado. Então pronto. Agora foi para as férias, depois é para o Natal. Obrigado, Cristina. Muito obrigada. Cristina Castro. Tintim por Tintim. Histórias contadas Tintim por Tintim. Tintim por Tintim por Tintim. Legenda por Sônia Ruberti